Sejam bem-vindos, grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Esse vídeo é eliminatório. Se você não estiver dentro da área de atuação desse vídeo, você deve sair dele, porque não é um assunto que interessa para você. Então, olha para o mapa, tenta identificar, tenta saber se você está dentro da área de atuação desse mapa. Toma por base a Laguna de Araruama, que aí no mapa aparece como Lagoa de Araruama. O dia que as pessoas aprenderem a falar certo, que não é Lagoa, é Laguna, eu vou ficar muito feliz. Entendido? Então, se você está dentro desse mapa, você está em algum lugar desse mapa, vou andar para lá, vou andar para cá, não tão somente aqui, nessa região da Laguna, mas dentro da área de atuação desse mapa aqui, preferencialmente dentro da cidade de Araruama. Esse vídeo é para você, esse vídeo é exclusivo para você, e você deve continuar assistindo. Não sei se você assistiu anteriormente o meu vídeo mais longo, de 11 minutinhos, se você não assistiu, no final desse vídeo eu vou deixar uma tag aqui, um card para você assistir o vídeo inteiro. Entendido? Vamos lá, deixa eu passar para a segunda parte aqui, que é a parte da convocação. Eu estou convocando você para aprender a gerar R$100,00 em uma hora, somente para quem está dentro da área de atuação desse vídeo. Se você quiser mais detalhes no final desse vídeo, com um vídeo curto, vai ter o card do vídeo completo. Entenderam? Deixa eu fazer a explicação para finalizar aqui. Está aí na tela, uma tag para você fazer a leitura. Lá em cima tem uma geração de dinheiro e renda com cards colecionáveis, conceito TGDR. Tudo isso eu explico no vídeo principal, que vai aparecer no final dessa tela aqui. Deixa eu explicar para vocês. Minhas consultorias, para que eu ensine você a gerar R$100,00 em uma hora, elas começam a partir de R$2.970,00. É o valor cobrado pelo professor Marcelo Moraes para prestar uma consultoria. Eu vou liberar para vocês da cidade de Araruama, exclusivamente para você que é de Araruama, o seguinte, Vou ensinar para você a gerar R$100,00 em uma hora. Depois, eu vou liberar você para gerar R$1.000,00 em sete dias. E depois, eu vou liberar você para gerar R$4.000,00 em 30 dias. Presta atenção, na primeira tag, que é a tagzinha vermelha, Você precisa do professor e da minha empresa. Entendido? Você precisa do professor para te ensinar a fazer e você precisa dos recursos da minha empresa. Na segunda tag, você já aprendeu. Então, você não precisa mais do professor. Você já aprendeu. Você só precisa dos recursos da minha empresa para poder fazer isso. A terceira tag, você também não precisa mais do professor, porque você já aprendeu desde a primeira tag lá, o vermelhinho. Você, para gerar os R$4.000,00 em 30 dias, você só precisa de recursos da minha empresa. O que você tem que fazer? Essa consultoria custa R$2.970,00. Eu vou ensinar para você a gerar R$100,00 em uma hora, R$1.000,00 em sete dias, R$4.000,00 em 30 dias. O valor dessa consultoria é a partir de R$2.970,00. Aqui na minha cabeça, tem um botãozinho escrito Clique aqui e faça a sua inscrição. Você vai clicar nesse link e vai ter um valor de promoção. Só vale para quem está dentro da área de atuação do mapa. Araruama, você vai conseguir contratar a minha consultoria por um valor inferior aos R$2.970,00. Quando você clicar lá e você conseguir uma vaga, você vai fazer a sua inscrição. Logo depois que você fizer a sua inscrição, você vai me chamar no WhatsApp lá de baixo. Está vendo? Eu vou começar a te ensinar a gerar R$100,00 em uma hora, R$1.000,00 em sete dias, R$4.000,00 em 30 dias. Mas para isso, você tem que conseguir uma vaga na promoção. Valor normal R$2.970,00. Valor promocional. Você tem que clicar nesse link que está na minha cabeça e aproveitar a oportunidade dessa promoção. Vem andar comigo. Vamos transformar Araruama, aqui no Rio de Janeiro, em um polo de geração de dinheiro e renda. Um abraço, meu povo.